Estamos em Maragogi, grande diversidade de paisagens com piscinas naturais, as famosas galés e boa variedade de peixinhos coloridos, considerado o maior banco de corais contínuo da América, faz parte da APA Costa dos Corais sob responsabilidade do ICMBio, um total de 120 quilômetros de praias. Vamos começar vendo as incríveis imagens captadas por nosso drone, 6 quilômetros mar adentro. Escolhemos o dia de maré mais baixa. Do alto, você pode apreciar toda essa beleza que é responsável pela alimentação e abrigo da vida marinha da região. Agora vamos flutuar. A presença destes peixinhos listrados, os conhecidos sargentos, é maioria absoluta. Vez ou outra encaramos alguns bem mais coloridos e tímidos. Alguns poucos corais ainda apresentam cores vibrantes, mas os biólogos afirmam que a área está muito mal fiscalizada. A flutuação varia de 40 minutos a 1 hora, tempo mais que suficiente para você investigar todos os cantos e grutas dos arrecifes. No próximo vídeo, já estaremos em São Miguel dos Milagres, onde você também vai conhecer as piscinas naturais e ter contato com um dos mais belos coqueirais da região. Até lá! Inscreva-se no canal, deixe seu like e seu comentário, queremos muito ouvir você!